E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês aqui, quem fala com vocês, e aí o Zac Pernando conhece? Hoje eu gostei de ir com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da série de Hollow Knight. Se você não conferir o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Clica nesse card e vai direto pra playlist da série. Vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente enfrentou o Cheiro, né? No... na Terra do Descanso. Hoje a gente vai enfrentar... E falando nisso, conseguimos uma nova habilidade, né? Conseguimos não? Vamos usar a nova habilidade? É aqui e segura pra cima pra eu poder dar o TP, né? É isso? É isso. Esse TP vai ser bom pra caramba, hein? Eu vou deixar lá em Dirt Mount esse TP, cara. Fala pra vocês. Fala pra vocês, vou deixar lá em Dirt Mount. Mas não agora, agora não. Por enquanto ainda não. Hoje, iremos fazer o impossível. O impossible. Que é enfrentar esse carinha aqui, ó. Eu não sei se eu troco meus amuletos, cara. Fala pra vocês. Eu acho que vale a pena trocar meus amuletos. Vale não? Deixa eu dar uma olhada como que tá meus amuletos. Falando nisso, eu tenho que comprar amuletos, né? Eu tenho que comprar amuletos que tá... O negócio tá nervoso, cara. Aqui é a hidrovia, né? Na verdade não é a hidrovia, né? Aqui é pra ir pro Laurin, né? Eu esqueci outro qual que é o nome. Sério mesmo? Sério mesmo, cara? Ah, nossa, tá de sacanagem, né? Ele só encosta ali e não pula de volta. Deixa eu ver meus amuletos aqui. Cara, onde que tá o... Nossa, tá aqui em cima, cara. Deixa eu ver meus amuletos. Que vai que... Algum amuleto se beneficie nesse boss, né, cara? Ó. Eu não consigo curar. Né? É bem difícil curar, pra falar a verdade. O que que isso aqui faz? Dobrador de magia, se repletindo... Desejo do santuário das almas de dominar a alma. Melhora a capacidade do portador de lançar magia. Reduz o custo de alma para canalização de magias. Hã. Tá. Composto por fungos vivos dispersos em esporas em contato com a alma. Ao focar a alma, emite uma nuvem de esporas que danifica lentamente inimigos. Não. Eu preciso... Desses três. Na verdade, esse aqui não precisa, né? Porque, né? É ali em cima? Eu não vou me perder ali em cima, né? Hã... Isso aqui é quatro? É quatro, né? Mas não... É. Depende... Nossa! Mas eu vou ficar com muita vidro aí. Que isso? Será que é bom? Será que tá bom esses amuletos, cara? Desse jeito? Marca de orgulho, eu queria pôr esses dois aqui, ó. Porque até eu não consigo... Até porque eu não consigo curar, né, véi? Aí é um perigo, né? Quando... Quando... Próxima da morte, a força do portador irá aumentar. Então, é isso que eu queria, né? Permitindo atingir o inimigo... Não, eu acho que esse daqui do... De Joni não vai ser bom, não, galera. Eu vou usar esses dois aqui, ó. Ah, mas eu não tenho espaço, né? Daí complica um pouco minha situação. Então, eu acho que eu vou tirar esse aqui, ó. Meu Deus, calma aí. E pôr esse aqui, ó. Porque eu acho que desse jeito... Eu acho que vai ser bem mais tranquilo matar ele, véi. Espero eu, né? Tô na torcida, cara. Porque ele, cara... Eu tenho que dar o parry perfeito. É tipo o parry perfeito que eu tenho que dar nele, cara. E aqui vai um tempo, cara. Eu falo pra vocês. Vai um tempo aqui muito, 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 muito. Muito tempo aqui, vai. Nossa, mas daí eu já errei aqui. Nossa, calma aí. Não tem como desviar dele, não? Não tem como desviar dele, não? Nossa, não tem como desviar dele, não? Calma. Calma, relaxa. Tem um timer, né? Calma. Relaxa. Nossa, mas daí pegou muito. Ô. Fala pra vocês. Talvez o Johnny seja melhor aqui, véi. Só um pouquinho melhor, véi. Esse aqui de corrida não vai adiantar muito, porque... Não vai adiantar, véi. Eu achei que tinha como desviar dele, mas pelo visto não tem como desviar dele. É quatro? Nossa, e consome três? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério que consome três, véi? Pô, mas daí... Ah, o que que eu vou pôr aqui, então? Dash pra baixo? Pode ser, né? Ou esse aqui? Não, acho que esse aqui não, né, véi? Ah, põe esquiva pra baixo aí, né? Depois a gente dá uma esquiva pra baixo. Acho que vai dar bom agora, cara. Acho que agora dá bom. Eu acho que sus... Eu suspe... Ih, tem que pegar minhas armas, né? Tem que pegar minhas armas. Eu não posso esquecer de pegar minhas armas. Tem que pegar minhas armas aqui. Vamos lá, filho? Vamos lá. Mas já pegou, né? Acho que eu não preciso nem ficar... Acho que se eu ficar aqui no chão é mais jogo, cara. Nossa. Nossa, cara, é muito rápido, véi. Nossa, cara. Fui sabugado, véi. Sabugado. Cara, é que é muito rápido, véi. É muito rápido, véi. Eu vou deixar carregada, véi. Calma aí, eu vou deixar carregada, calma aí. Eu vou deixar carregada, véi. Acho que é mais jogo. É mais jogo, cara. É deixar carregada, véi. É mais jogo, cara. Agora ficou mais fácil. Nossa, mas agora já era, véi. Nossa, mas agora não tem nem como, véi. Como que eu não pensei nisso? Não, agora não tem pra ninguém, véi. Não, agora não tem pra ninguém. Agora já era. Ele quer vir rápido, então eu vou soltar ataques rápidos também nele, véi. Homem, roubado isso aqui, véi. Não é não? Não. Nossa, como é roubado isso aqui, véi. Nossa, ele não fez barulho, véi. Ele não tá fazendo barulho, cara. Ele tá roubando. Ele tá lutando no silêncio, cara. Ele tá lutando no silêncio. Cara. Que sites que são, cara. Mara que ele me fique muito rápido. Vai acabar, não? Cara, uma hora vai. Eu acho que tá indo, véi. Cara. A questão é, eu tô dando dano nele, véi. O problema é se eu não tô dando dano nele, né, véi. Eu espero que eu esteja dando dano nele, véi. Mas não tá com cara, não. Geralmente eu recuperava minha alma, né? Meu foco. E aqui eu não tô recuperando. Cara. Ó, não quero ficar aqui até amanhã, né, véi. Ó, você podia morrer, né, cara. Já não? Ó, cara. Olhando pra câmera. Com os olhos fechados. Cara. Pô, esse aqui tem fim, será? 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 Calma aí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Ah, pegou. Ow. Eu acho que não é assim, cara, que eu mato ele. Não sei não, hein. Calma aí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa ele vir. Ah, tá. Tá, acho que eu já sei o que eu tenho que fazer, galera. Deixa ele vir. Acho que eu tenho que pegar todos, véi. É, acho que é isso que eu tenho que fazer. Deixa ele vir. Nossa, mas nem pegou. Nossa, pegou de volta. Nossa, pegou de volta. Tá, já entendi o que eu tenho que fazer aqui. Já entendi, já entendi, já entendi. Eu não tenho que matar ele, não, cara. Eu tenho que pegar o pessoal ali, véi. Tá, ele vai vir. Veio. Pega esse aqui rapidinho. Nossa, pegou. Pegou de volta, cara. É difícil, cara. Falo pra vocês. Não é fácil não, véi. Tá, vem aqui a orminha. Ô, não faz isso não, cara. Se eu ousa usar a sua... A minha habilidade contra você, cara. Tem mais algum aqui? A minha habilidade contra mim, cara. Tem. Tem aqui tudo. Cara, tem que dar o primeiro hit, né? Nossa, mas dar o primeiro hit vai ser difícil, cara. Corri. Cara, é que dar o primeiro hit vai ser difícil. Pô, eu não tô ganhando nada com isso, cara. Falo pra vocês. Tô ganhando nada com isso, cara. Só tô tirando os caras dali, véi. Daquela areia. Tão não? Tão não? Tá, eu tenho que dar o primeiro parry, cara. Tem que dar o primeiro parry, véi. Tá, agora fica mais fácil. Ah, toma no teu furi! Desculpa, cara. Fiquei nervoso. Ô, será que eu consigo, tipo... Usar o ferrão dos sonhos com essa habilidade, cara? Só que tem que ter dedo pra isso, né? Calma aí. Dá não, cara. Dá não, dá não. Dá não, dá não, cara. Tem que ter muita habilidade. Tem que ter muita habilidade. Nossa, tem que ter muita habilidade. Nossa, mas tem que ter habilidade demais, cara. Pô, eu espero que eu ganhe alguma coisa com isso, né, véi? Tipo... Né? Cara, é que eu tenho que acertar o primeiro, véi. Eu tenho que acertar esse primeiro. Não, eu não posso morrer não, cara. Meu Deus, eu vou perder. Eu vou perder, galera. Eu perdi 1.200 zios porque eu fui muito afobado, cara. Agora o que adianta pegar minha alminha? Agora não adianta nada. É melhor perder meus zios. Cara, vem aqui, tartaruga. Eu tenho que acertar o primeiro, cara. Cara, o problema é acertar esse primeiro. Pô, eu tava jogando tão bem, cara. Por que eu tô jogando tão mal, véi? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Tô jogando muito mal, véi. Que isso? Tá, aqui tem dois, cara. Eu tenho que acertar esse primeiro, véi. Foi o primeiro, beleza. Ele vai vir de volta. Beleza. Ah, demorei demais aqui. Ah, eu demorei demais aqui. Tá, tá. Acho que só falta só esse, véi. Beleza. Tem mais dois. Beleza. Acho que é só mais esse. Tem mais algum? Não vai ficar me perturbando, né? Cara, ele ficou me perturbando. Pô, eu fiz tudo isso aí pra quê, cara? Pra quê que eu fiz tudo isso aí? Hein? Qual que foi o sentido de fazer tudo isso aí? Me diga. Sendo que eu não consigo enfrentar esse carinha, véi. De uma forma plena. Cara, eu nem vou pegar minha arma lá de volta, cara. Ah, ele tá fraco agora? Pô, eu podia ter conversado com ele, né? Podia não? Eu não conversei com ele, né, cara? É, mas tá aí, galera. Clareira. Finalizada, eu acho, né? Eu podia ter conversado com ele, né? Eu não conversei com ele por burrir. Cara, eu tenho que parar, cara, de... Ser sanguinário, cara. Eu tô muito sanguinário, cara. Eu vejo fantasma. Eu nem converso com fantasma. Eu mato fantasma, cara. Não que o fantasma já não esteja morto, né? Mas... Eu devia ter conversado com ele, né? Pois é, talvez ele falasse alguma coisa importante pra mim. É, mas pelo menos eu tirei a missão dele, né? Tipo, agora ele pode descansar. Oh! Ah, tá. Isso que eu já vi, né? Oh, bubom, hein? Oh, bubom, hein? É, isso aí, galera. Oh! Ídolo de rei. Tá bom, né? É, eu acho que é... Cara, sério que é só isso, mano? Será que se você for lá falar com a mariposa vai ter alguma coisa... Uma conversa extra, cara? Será? Porque, tipo assim... Não tem mais ninguém aqui, né? A clareira dos espíritos agora é a clareira dos não espíritos, né? Porque não tem mais nenhum espírito aqui. Ou não? Vou conversar com ela aqui. Ah, portador, você retornou. Me deixa olhar para o ferrão do sonho, tá? O ferrão do sonho está brilhando tão intensamente e continua assim. Retorne a mim, uma vez que tenha coletado 1200 essências. Esse terreno está cheio de velhas lembranças, lindas e grotescas. Procure as revelhas e colete essências. Tá. Tá. Cara, sério, mano, o que? A clareira dos... Dos... Sério que a clareira aí era isso, cara? Se tinha mais nada aqui, era isso, cara. E eu aqui não querendo fazer a clareira por causa de... Nossa, mas não valeu a pena não, velho. Pô, sendo sincero com vocês, a clareira dos espíritos aqui não valeu mesmo a pena. Não valeu mesmo. Porque, cara, eu só expurguei os caras daqui. Mas enfim, galera. Tá aí a clareira dos espíritos feitos. Feito, né? Próximo episódio aí a gente vê o que a gente faz, tá? Não sei, a gente vai explorar a... Cara, foi triste, cara. Eu não... Eu... Me arrependi, cara. Me arrependi, cara. Me arrependi de ter feito a clareira dos sonhos. Porque eu não ganhei absolutamente nada. E também esqueci de conversar com o carinha lá que era pra conversa. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha no canal, compartilha no vídeo. Se inscreve no canal, eu recomendo muito que vocês se inscrevam. Porque isso ajuda demais com o canal, além de me ativar pra passar mais vídeos pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho